Saudações campeões, tudo bem? Então, bora bater um papo sobre o motor O motor possivelmente queimado, tá? Esse motor, pode ver aí que nós já falamos na live Mas, foi gravamos mais cedo, né? Eu dei uma lavada nele, agora nós vamos conversar um pouco sobre ele Você pode ver que ele já está com as amarrações já soltas, arrebentadas e tudo mais Internamente, também ele está com essa isolação superior aqui Que é a fibra de poliéster, ela está também marcada Algumas dá até para parecer os fios Esse motor tem condições de rodar? Isso nós vamos ver agora, eu não colocaria para rodar não, tá? Já teria que fazer ele Por causa do estado em que ele se encontra Tá? Beleza Hoje nós estamos aqui na nossa elétrica Passando o dia aqui fazendo o serviço da elétrica Tem momentos que saímos, viajamos E tem momentos que passamos aqui na elétrica Fazemos os serviços que estão aqui nas bancadas para poder fazer E o serviço de hoje é esse cara Bom, ele tem seis cabos, conforme você está vendo aqui, ó Aí, seis cabos, certinho, está vendo? Aí Mas o que você vai fazer aqui, professor? O que você vai fazer? Olha, vamos analisar ele Vamos analisar a situação dele A escala do meu multímetro Tá, ó O meu multímetro é multímetro de De chão de fábrica, tá? De guerra Então, ele está feiozão Já ficou no sol E tal Beleza Ele está na escala de mega Por quê? Porque eu quero É Eu quero que Detectar a passagem Se está passando Uma resistência Daqui Para a massa do motor Beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte Enquanto A gente conversa aqui Pedir a você que se inscreve no canal Você que está chegando agora Se inscreva no canal Tá bom? Clica no sininho das notificações Para você ser lembrado Todas as vezes que nós postarmos um vídeo Ou live Beleza? Se é seis cabos Ele pode trabalhar Em 220 Em 380 Ou 380 660 Mas nesse caso aqui Ele é para uma tensão De 220 380 Tá Então, já mostrei a vocês Como é que ele está Ele está também Internamente Com suas Com suas bobinas Com suas isolações Um pouco derretidas Tá Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui Não sei se você vai conseguir ver ali Porque Ele está com as suas Isolações um pouco derretidas Tá, ó Está vendo? Alguns pontos Sofreram Temperatura De derretimento Beleza? Qual o motivo? Eu sempre conto assim Ah Qual o motivo que Levou esse motor Queimar? Olha No No equipamento Que ele está Instalado Ele teria condições De funcionar Muito tempo Mas qual foi A gravidade ali? A preventiva A ausência De preventiva Isso tudo Se eu tiver que gerar Um relatório Eu tenho que colocar Um relatório Se eu tiver que fazer Um levantamento Desse motor aqui Eu teria que colocar isso Tá Quando eu analisar aqui Ver o estado dele Eu lavei ele Estava cheio de pó Se eu tiver que relatar Essas coisas todas Fazer um relatório De análise técnica Aí eu tenho que colocar Ele sofreu aquecimento Tá vendo? As amarrações se soltaram E você pode observar também A cor do bobinado Beleza? Tudo isso São pontos Que você deve avaliar Na hora de você Checar condições do motor Vamos ver se ele Se a resistência dele Tá dando passagem pra massa Então Vou conectar aqui Uma ponta Uma ponteira Do Do multímetro Eu vou conectar Aqui nesse cabo Ó Aí Vocês já viram Por que nossos vídeos Ficam meio doidão Porque a gente É o técnico que executa E ao mesmo tempo Gravamos Vamos lá A escala Aqui Está em Tá Tá na condição Aqui Nessa leitura Tá vendo aí A escala É porque tá no sol Né No dia claro Aqui não consegue ver Muito bem Mas eu vou Vou fazer um sistema Aqui Vou fazer uma leitura Aqui pra ver Se tem passagem Teria que ter passagem Tá vendo pessoal Agora eu vou medir A bobina aqui Ó Fechamento Ver se tem Resistência Resistência eu tenho Olha lá Deixa eu mostrar A você aqui Deixa eu colocar aqui Pra te mostrar Ó Tá vendo Tá zerado Né Tá vendo Por que tá zerado Por causa da sensibilidade Que é na Que é essa função Aqui de mega Se você diminuir mais Pode aparecer Uma resistência pequena Aqui Deixa eu diminuir Mais aqui Vou botar em 2K Por exemplo Em 2K Tá vendo Ó Em 2K Ela aparece 0,5 Né Se eu colocar na escala De 200 200 ohmos Ela aparece Um 0,6 Tá vendo Ela 0,59 De ohmos Então Ela tem uma resistência Né Vou medir aqui A outra Pra ver se vai dar Uma resistência Parecida Deu Deu 6 Deu 6 Deu 6 aqui Deixa eu colocar Pra você ver Aqui Fechar aqui Ó Pra você ver Como é que Ó Resistência Certinho Ó Deixa eu ver aqui Rapaz Que dificuldade Né Mas vamos gravar Assim mesmo Você tá pedindo Ó Olha lá Ó Deu O 0,59 Tá vendo De ohmos Mas aí Se eu conectar Se eu conectar Aqui na massa Teria que dar Uma passagem Não tá dando Se eu virar Aqui Pra mega Novamente Tem que dar Passagem Obrigatoriamente Preciso dar Passagem Quando eu não consigo Encontrar Uma solução Assim Aí eu tenho Que usar Um megômetro Tá Aí eu quero Saber se A escala De mega Tá funcionando Né A escala De mega Tá funcionando Como que eu vou Saber se a escala De mega Tá funcionando Aqui ó Coloquei no chão Onde o motor Está ó Coloquei uma ponteira Aqui No chão E a outra Tá ali Tá dando Tá vendo Aí ó Beleza Tá dando Olha lá Dez mega Apareceu ali Porque o motor Está num Num piso molhado Quando não encontramos A medida Que queremos Aí sim Temos que Utilizar o megômetro Beleza Tamo junto Espero que te ajude De alguma forma É apenas um vídeo de campo Não ficou 100% Mas é a título de informação Tamo junto Daqui a pouco eu volto